E aí caras, olha eu trazendo mais um vídeo e seguinte, dessa vez eu tô trazendo aqui esse Borne Vorax da série 1050 que é um amplificador que a galera pediu muito aí pra eu fazer review, pra eu trazer, pra eu mostrar, pra eu dizer o que eu achava e tal é um amplificador que eu falei num vídeo meu que já tem mais ou menos um ano e eu tô pensando seriamente em trazer outro vídeo pra vocês de amplificadores baratos então se vocês tiverem afim aí, deixem nos comentários, beleza? Eu pus aí no título do vídeo review sincero, né, que eu vou tentar ser o mais sincero possível com vocês, tem muita coisa que eu acho legal aqui mas também tem muita coisa assim que deixa a desejar e que outras marcas tengas de que não tem Enfim, questão de configuração dele, a gente tem um alto-falante de 10 polegadas é interessante dizer, a pessoa sempre pergunta, eu sempre esqueço de falar, esse aqui é chaveado, tá? 220i110 e ele é um amplificador muito simples, ele é bem simples de mexer, não tem muitos controles, não tem tantos efeitos ele, tipo, não tem efeitos praticamente, né, só a distorção a gente tem um equalizador, né, que é o pré dele um controle de ganho, grave, médio e agudo, que é a questão do equalizador e um botão master, tipo, é muito simples o line out, que isso aqui pra tu ligar a tua pedaleira ou então algum retorno a entrada de fone de ouvido a entrada auxiliar, tipo, pra tu ligar com, sei lá, quiser ligar no celular, iPad, iPod, aí tudo aí é bem interessante pra estudar e uma parada que eu acho mó da hora, mó legal, mó bacana e bem interessante não que isso seja motivo pra você comprar um amplificador, né mas é essa saída de 9 volts pra tu ligar pedaleira, ligar pedais e puta que pariu, é muito bacana esse amplificador, na minha opinião, ele tem um clean muito interessante e ele se comporta super bem com pedais, né diferente de, por exemplo, eu já tive amplificadores aí que vocês já viram review talvez, se não viram, vou deixar na descrição do Clark, né alguns outros amplificadores da Stunner e que esse daqui se comportou melhor com pedais analógicos e se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo a respeito disso em relação a custo-benefício, eu ainda acho ele tem um preço interessante não é muito caro, tem uns menorzinho lembrando que esse amplificador aqui, ele é de 50 watts tem uns outros menorzinho que também tem um preço bem interessante pro pessoal que tá querendo comprar esse amplificador não vamos comprar pelo drive, né, um amplificador transistorizado não é porque é transistorizado que o drive tem que ser merda mas eu vou fazer algumas demonstrações depois pra vocês e o drive dele não é bacana diferente de, por exemplo, se pegar e comparar com o Marshall que eu fiz review tanto de 15 watts como de 30 watts a diferença é muito gritante em relação ao drive esse aqui é meu som clean vou deixar... isso aqui foi um som que me agradou eu mexendo, configurando ele aqui mas eu vou deixar fletado é o amplificador que eu aconselho pra pequenos pra pequenos ensaios pra pequenas igrejas talvez microfone a ele e passar pra um PA mas eu vou deixar fletado eu vou deixar fletado esse botão master ele não tem uma precisão muito legal tipo quando você começa a colocar ele a partir disso daqui ele já não tem uma ele é muito impreciso entendeu tá aqui bem baixinho e aí a partir daqui mais ou menos ele já não aumenta tudo tudo assim é eu vou mostrar o drive aqui pra vocês parece um como é que a gente diz parece um octa fuzz muito feio cara vamos tentar arrumar isso aqui vou deixar baixar um pouco aqui tirar médio tirar grave acrescentar agudo tá feio pra caralho e aí a 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 É muito firme É muito firme, na moral mesmo É muito firme O cara que, sei lá, ele não tá ligando muito pra distorção Toca mais uma parada punk e suja E folha, isso é só pra estudar mesmo Isso é só pra brincar, galera Não é uma parada interessante esse drive, não As coisas ruins, assim, na minha opinião Pra falar dele O que peca ainda, na verdade, é a falta de efeitos Talvez um reverb de mola Existem outros amplificadores da Borne Só que esse hoje em dia Ele tá custando num preço que antigamente até Isso era justificável Hoje em dia tu tem alguns outros amplificadores aí Que tu encontra aí no mercado, se vocês quiserem Eu faço vídeo pra vocês Que já tem um reverbzinho de mola Até no mercado de usados mesmo, vocês acham Isso é muito interessante, né? O cara que gosta, por exemplo Tipo de surf music Que gosta de estar usando reverb Esse tipo de coisa Gosta de estar usando Gosta de estar usando alavanca, assim Isso pra gente é legal Que gosta dessa vibe Mas assim, tu que quer um amplificador Que tenha um clean bacana Que dê pra tu Tipo, tu que quer um clean legal Tipo, é definido e tudo Pra misturar com alguns pedazinhos analógicos Esse amplificador é bem legal, beleza? Então, caras, era mais ou menos isso daí Que eu queria mostrar pra vocês Eu espero realmente que vocês tenham gostado E que eu tenha sanado algumas dúvidas A respeito deles Se vocês quiserem mais vídeos aí De amplificadores, guitarras e pedais Deixem nos comentários, beleza? Que a gente dá um jeito de arrumar E basicamente é isso daí Até a próxima Um cheiro e um abraço Valeu!